Qual o próximo termo da sequência? Pessoal, temos aqui a sequência 679, 378, 168, 48 e 32. Qual o próximo termo dessa sequência? Porque 679 para 378, você pode ter que estar usando PA, PG, não vai encontrar a razão, certo? Por quê? Porque essa sequência tem um detalhe, se a gente pegar aqui e multiplicar 6 vezes 7 vezes 9, vai dar 378. Se a gente multiplicar 3 vezes 7 vezes 8, dá 168. Se a gente multiplicar 1 vezes 6 vezes 8, dá 48. Se a gente multiplicar 4 vezes 8, dá 32. Logo, o próximo termo dessa sequência é 3 vezes 2, que é 6. Então, a resposta, certo? A resposta é 6, tá? Porque eu estou trazendo essa sequência aqui para vocês, certo? Por quê? Primeiro, ela é uma sequência do Slone, certo? Quando eu estava estudando o fatorial, né? O subfatorial, o superfatorial, eu percebi que tinha um artigo, e o primeiro capítulo já mostra isso aqui, né? Ou seja, algo tão simples, mas que teve um estudo, né? Eu achei bem interessante, pessoal, nessa publicação aí, nesse artigo do Slone, e eu resolvi trazer para vocês, tá? Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, né? Se foi legal esse raciocínio para encontrar esse próximo termo da sequência. Pessoal, eu vou ficando por aqui, é isso aí, muito obrigado, valeu!